Bom, ministro, a presidenta anunciou a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Como é que estão os preparativos no ministério para esse programa? Como é que está a questão dos recursos? Uma boa notícia. Nós estamos na fase final já dos estudos que vão nos permitir encaminhar a medida provisória do programa na sua fase 3 para o Congresso Nacional. Encaminhada a medida provisória, que acontecerá ou no final de junho ou início de agosto, porque no mês de julho nós temos o recesso do Congresso, nós poderemos iniciar já a contratação de novas unidades na fase 3, com as condições da fase 3. Serão 3 milhões de unidades, novas unidades, que vão se somar às 3,7 milhões de unidades que já foram contratadas. É o maior programa habitacional do planeta. Bom, e esses cortes aí, vai afetar o programa? As pessoas que estão na fila, como é que vai ficar isso? A grande preocupação é essa, se esses cortes também vão chegar no programa. Não, os cortes não afetarão o nosso compromisso, a nossa meta de contratar mais 3 milhões de unidades. O que acontece, às vezes as pessoas que não têm informação ficam assustadas, é que no presente ano nós tivemos uma redução nos investimentos de 30%. Mas no programa de 9 anos, se reduz um pouco agora e compensa lá na frente, não alterando, às vezes, nem o cronograma de entrega das casas. Nós estamos mantendo o compromisso, vamos contratar 3 milhões de novas unidades e, enquanto o ajuste da economia perdurar, vamos manter essa redução de 30% dos investimentos. Isso não significa que o programa terá alguma alteração. Não. Todos os compromissos estão mantidos. E quais são os investimentos para essa terceira etapa e as condições de financiamento? Nós teremos, em primeiro lugar, um reajuste no preço das unidades, para que as empresas possam ser remuneradas adequadamente. O tempo passou e é evidente que você precisa reajustar os preços. O material de construção subiu, o salário dos servidores, dos funcionários, não é? Da construção civil também subiu e é correto e é importante que haja esse reajuste e acontecerá esse reajuste. Nós teremos também a criação de uma faixa adicional no programa, porque hoje nós temos a faixa 1, que beneficia as famílias que têm uma renda até R$ 1.600,00. E a faixa 2, acima de R$ 1.600,00, até R$ 2.400,00. E tem famílias que já não se encaixam na faixa 1, mas não têm condições de suportar a prestação da faixa 2. Para essas famílias, nós criamos uma faixa intermediária que vai ser compatível com a renda dessas famílias para que elas possam pagar uma prestação que seja suportável. É uma forma inteligente de abranger todo mundo. De atender todo mundo, com prestações suaves. Para que você tenha uma ideia, na grande maioria, a grande maioria das famílias que têm sido beneficiadas com o programa, e até agora foram já 2,3 milhões de famílias, o que significa mais de 10 milhões de pessoas, nós temos essas famílias, tínhamos elas pagando um aluguel, e aluguel para morar em favela, em cortiço, em beira de córrego, de favor com alguém da família, no fundo do quintal. Elas pagavam, em média, um aluguel de R$ 500,00, R$ 600,00. E agora, para morar numa casa própria, com 50 metros quadrados, elas pagam, na sua média, R$ 50,00. Então, isso continuará acontecendo na faixa 1, com uma prestação similar, um pequeno reajuste, nessa faixa intermediária, um pouco acima, mas bem abaixo da faixa 2, para que a família possa suportar, e nas outras faixas, com o mesmo padrão de reajuste. Ministro, e a questão dos programas de mobilidade urbana? Todos eles serão mantidos. Com o ajuste econômico, você vai ter um alongamento, seja nas contratações, seja na execução das obras, mas como são programas de longo prazo, obras com período longo de duração, quando você faz uma redução de alguns meses, você pode até compensar no futuro, e não alterando o cronograma da obra. Então, o que haverá são ajustes, mas os compromissos estão mantidos. Ministro, quais outros programas vão ser atingidos por essa redução de investimentos que o senhor falou? Como eu disse, atingidos nenhum. O que nós teremos é uma adequação ao momento do ajuste econômico, com uma redução no presente dos investimentos, mas que poderá ter uma compensação no futuro, fazendo, inclusive, que o cronograma não seja alterado, podendo, inclusive, ser alterado. E se for alterado, será alterado por alguns meses, o que não é muito significativo, num cronograma que, em alguns casos, chega a ser de 8, 9, até 10 anos. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL